Agora a gente fala rapidamente de uma publicidade da Louis Vuitton, o que você tem com a Louis Vuitton? Nada, pra mim, dane-se essa marca, tá ligado, agora, o que eles fizeram aqui é simplesmente histórico, né, um negócio absurdo, essa foto ficou maravilhosa, sinceramente, foi um pouco de decepção descobrir que de fato os dois jogadores não estavam juntos nessa foto, beleza, eles não estavam no mesmo lugar, no mesmo momento, compartindo ali da mesma sala, eles fizeram de forma separada, tem aqui a entrevista com o Messi, a entrevista com o Cristiano Ronaldo, e depois eles juntaram as fotos aí no Photoshop, né, agora, ficou uma coisa, cara, eu achei assim que ficou uma coisa histórica, assim, ficou, cara, ficou lindo isso aqui, ficou perfeito, né, o que que tu achou, Yuri? Ah, detalhe, isso aqui também faz, cara, uma espécie de aproximação recente do Cristiano Ronaldo com o Messi, eles que sempre tiveram muito essa treta na mídia e a treta dos torcedores, mas que entre eles nunca demonstraram uma animosidade muito grande, né, muito pelo contrário, eles eram vistos em eventos, se cumprimentavam, o Cristiano Ronaldo deu algumas declarações dizendo que respeitavam o Messi, vice-versa, só que recentemente, o Cristiano Ronaldo deu uma declaração mais forte sobre o Messi, né, ele mandou um, Messi é mágico, se liga, Messi é um jogador incrível, ele é mágico, dividimos o palco por 16 anos, imagine, 16 anos, tem uma ótima relação com ele, eu acho que o Cristiano já começou a entrar num naipe, de quando tu começa a olhar pra trás e começa a ficar emocionado com as coisas que aconteceram na sua vida, sabe, e começa a dar mais valor pras pessoas que dividiram aqueles momentos contigo, muito mal comparando, o Pelé e o Maradona não ficaram amigos depois de velhos, cara, né, muito mal comparando, você não acha que o Messi e o Cristiano podem ser amigos também, cara, eu acho isso muito sensacional, é, sinceramente, a gente, a gente já falou isso algumas vezes, mas a gente só vai ter noção do tamanho que esses caras vão ter na história depois que eles se aposentarem, depois que passarem uns bons anos depois da aposentadoria deles, que a gente vai olhar pra trás e fala, caralho, a gente teve Messi e Cristiano ao mesmo tempo, vai ser um negócio, assim, maluco, né, e agora tem uma pequena aproximação entre eles, um rasgando, né, pagando pau pro outro aqui, essa propaganda que eles fizeram juntos, cara, assim, eu como um dos caras que, assim como muitos aqui que estão acompanhando essa live, assim como o Yuri também, acompanho, a minha história acompanhando o futebol se confunde com a história de Messi e Cristiano, eu acompanho a carreira deles inteira, minha vida inteira, é, é, pra mim começa a ser emocionante, assim, esse tipo de coisa, cara, eu olhei essa foto, assim, pra mim ela é muito impactante, sabe, ela tem um, um poder essa foto, assim, sobre ti, né. É, e eu acho, a sensação que eu tenho é que, por eles, os dois já tem aquela sensação de, que a rivalidade dela já passou, sabe, eu acho muito difícil que, tanto o Messi, quanto o Ronaldo, eles elogiassem um ao outro, na época de Real Madrid e Barcelona, sabe, quando o Messi tava no Barça e o Cristiano Ronaldo no Real, era quase impossível você conceber que, quando o Ronaldo tava no Real, alguém perguntasse pra ele sobre o Messi e ele metesse, não, o Messi é mágico, o Messi é incrível, o Messi é top, é, era, tanto que eles mal falavam um do outro, né, eu acho que quando perguntavam eles, a maioria das vezes eles desconversavam, diziam, ah, é um grande jogador e tal, tem um respeito, só aquela coisa básica do media, media training, mas, por exemplo, teve aquele encontro entre eles dois, a cerimônia da UEFA em 2019, que o Van Dijk ganhou o prêmio, o Ronaldo foi lá, tava sentado do lado do Messi, eles deram entrevista, falaram que gostariam de jantar juntos, se elogiaram, elogiaram a família um do outro e tal, então eu acho que, pós Real Madrid e Barcelona, eles estão mais, mais abertos, sabe, e assim, eu acho que eles nunca vão ser amigos, porque eles são muito diferentes, a personalidade deles é muito diferente, não é como o Pelé e o Maradona, o Pelé e o Maradona, eles são muito mais, sei lá, mais, eu não sei explicar, sabe, mas eles são mais abertos, mas aquela coisa da zoeira, o Pelé e o Maradona, eles têm uma personalidade muito mais marcante, na minha opinião, e só que, ainda assim, é muito bonito ver eles desse jeito, quando um fala do outro, é sempre muito da hora, e contra essa publicidade, cara, arou a internet ontem, né, foi uma coisa assim, loucura, quando eu abri o Twitter, cara, eu só vi essa foto, eu só vi essa foto, era tá, 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 essa foto, essa foto, essa foto, e comecei a notar uns traços de Photoshop, né, acho que qualquer pessoa que olhe direito consegue perceber, não é nada de olho de lince, não, mas eu não tinha certeza, né, eu não sou especialista, então eu não ia simplesmente chegar lá e cravar, não, isso aí é Photoshop, vocês estão malucos, então eu esperei, né, aí quando foi hoje de manhã, começou a circular o vídeo dos bastidores, e aí a gente viu que realmente era o Photoshop, né, que eles não reuniram o Messi e o Cristiano no mesmo lugar pra fazer essa foto, foi primeiro um, chegou lá, pousou, eles tiraram as fotos de vários ângulos diferentes, aí depois veio o outro, pousou, tiraram a foto de vários ângulos diferentes, eles deram essas fotos pro camarada craque do Photoshop, e se vira, meu irmão, eu quero os dois na mesma imagem, e aí deu nisso aí, e aí uma curiosidade muito interessante é que no Instagram do Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida do Instagram, a foto já bateu mais de 33 milhões de curtidas, e se tornou a foto mais curtida de um esportista na história do Instagram. Olha! Pois é, absurdo, né, cara, o Cristiano Ronaldo, assim, ele tem essa força, né, e aí quando você une ele com o Messi, sai de baixo. É, não, e assim, os caras quebraram a internet com uma foto, Photoshopada, imagina se acontece aquilo que a gente tava discutindo um tempo atrás aí, vai que o Cristiano cava uma vaguinha lá no PSG e vai jogar com o Messi, cara, nossa, velho, cara, ia quebrar o mundo, velho, ia parar o tempo, cara. Cara, você imagina, assim, um anúncio do PSG, você abre o vídeo lá, aí tá o Messi, aí ele andando, assim, no estádio, ele pega a bola, para, olha assim, aí, sei lá, ele dá um passe, aí a câmera vira quem domina o passe, Cristiano Ronaldo. Nossa senhora, velho, acabou o Twitter. Acabou o Twitter, cara, vai, filho. Nossa, tu tá maluco, ia ser o vídeo mais curtido da história das redes sociais, isso é uma loucura. O Copacast é nosso programa diário sobre a Copa do Mundo, todos os dias, depois do último jogo da Copa no dia, lá no canal Eurofoot, vem com a gente. E aí Obrigado.